Surpreendente. Ela confunde a todos nós. Bem, o que faremos com você agora? Você já sabe o que deve fazer, Aron. Ela sabe demais. Vai nos prejudicar. Isso é verdade. Félix. Não! Félix. Félix. O que é isso? Por favor, não! Não, por favor, por favor! Me mate, me mate! Ele não. Que extraordinário. Você renunciaria à sua vida por alguém como nós. Um vampiro. Um monstro. Sem alma. Afaste-se dela. Não sabe nada sobre a alma dele. Que coisa mais triste. Se ao menos você tivesse a intenção de dar a imortalidade a ela. Espera! Bela vai ser uma de nós. Eu vi. Eu mesma vou transformá-la. Tchau. 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 Tchau.